Agora é tarde pra pegar na minha mão e sentir orgulho de mim. Agora é tarde pra me chamar de amor e perguntar como é que foi o meu dia. Agora é tarde pra você querer fazer tudo que não teve coragem quando eu era seu. Todinho seu. Agora eu já não quero mais nenhum gesto de amor. Já não quero mais tua volta e nem tuas palavras de conforto. Esperei por isso. E esperei muito. Esperei tua mensagem na madrugada de domingo. Esperei tua ligação na noite de sábado. Chorei sentindo tua falta em muitas sextas-feiras. Mas hoje não. Hoje não mais. Eu não espero tua volta. Não espero mais nada de você. A não ser que você suma. A distância. Me parece a única coisa que eu quero de você. E isso eu só espero que você entenda. Pessoas cansam de estarem sempre à disposição de alguém que nunca esteve à nossa disposição. As pessoas cansam de serem abrigo apenas nas horas da solidão. E foi isso que aconteceu. Eu cansei. Cansei e por isso mudei. Cansei e por isso segui em frente. Sendo feliz sozinho. Descobrindo que a minha companhia já me era o suficiente. Estranho né? Eu que sempre fui teu brinquedo dizendo que cansei das tuas brincadeiras. Então faz o seguinte. Segue a tua vida bem longe da minha. Se possível me avisa qual o teu caminho. Pra eu seguir o caminho totalmente ao contrário. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchau.